Bem-vindo ao nosso mini treinamento de ATEM, a nossa aula 2. Hoje veremos como instalar um ATEM Television HD fisicamente, como configurar o IP fisicamente. Muito fácil, vamos lá! Nós vamos instalar fisicamente aqui, né? Vamos fazer a instalação física e lógica do nosso ATEM. Para isso eu tenho aqui em mãos um cabo USB tipo A, aquele normal de impressora, e um cabo de rede. Cabinho de rede, o que eu vou fazer? Deixa eu mudar aqui a visualização. Já está o roteador aqui, então todos os cabos que eu preciso, eu vou mostrando para vocês. O SDI, para quem não sabe, é esta conexão abençoada, essa aqui é de Deus, tá? Essa conexão aqui é de Deus, porque você pode plugar e desplugar, ela parece um parafuso, você rosqueia. É uma conexão que pode ser feita com o equipamento ligado. Já o HDMI, sempre com ele desligado. E câmera HDMI também desligada para evitar queima. Então tá, a primeira coisa que eu vou ligar aqui vai ser, vamos começar por partes, vamos ligar o roteador, vamos ligar o roteador, e aqui um cabo de rede que está indo lá para o meu laptop. Não precisa necessariamente estar ligado no laptop. O laptop pode entrar aqui via Wi-Fi e fazer o controle do sistema tranquilamente. Mas vamos mostrar com ele conectado. Outra coisa que nós vamos conectar aqui, mais um cabinho de rede, o ATEM. Lembrando que são nas portas, nas laranjinhas. A porta azul é para entrar internet. Uma ali e uma aqui. A ordem também não importa. Vou precisar de um cabo USB, de impressora. Vai no computador e essa aqui vai no ATEM. Então, a outra ponta dele vai aqui. No computador. Só para a instalação é necessária. No dia a dia, depois de instalar, pode abandonar, tirar esse cabo USB daqui. Então, esse vai lá no computador. O HDMI. Vamos ligar o HDMI aqui. Na Multiviewer. Multiview, HDMI e lá no HDMI. Se fosse na conexão XLR da mesa, seria um padrão assim. Três pinos, entrando aqui com três pinos também. Observa que tem o ponto certinho. Ele tem aqui o pontinho de encaixe. Então, observa. Muito cuidado na hora de encaixar. Então, é só conectar aqui. Certo? E para retirar, aperta. É uma molinha. Você aperta e puxa. Tá bom? Então, vamos ligar uma câmera. Essa câmera aqui, que vocês estão vendo, eu vou ligar na entrada SDI. Está tudo ligado? Está. Agora eu vou ligar a energia. Especialmente porque tem HDMI envolvido. Quando tem HDMI envolvido, seja cauteloso, seja muito cauteloso, para que você não tenha surpresas desagradáveis de, eventualmente, você ter uma queima. HDMI é uma conexão bastante complicada. Passa energia elétrica e pode queimar. Vamos lá? Agora sim eu vou energizar o meu sistema. Resultado do nosso multiviewer. Eu tenho câmera 1, que é o computador. Câmera 6, que é esta câmera aqui, em SDI, entrando aqui. Está lá no 6. E está no PGM também. A gente vai aprender como é que manda para o PGM, como manda para o preview. Então, esta está no preview, esta está no PGM, as duas conectadas. Este aqui é o cabo do multiviewer. E este é o sinal que vocês recebem. Vamos agora olhar como é que dá para a gente mudar o número IP do Atem. É muito simples. Você tem três botõezinhos aí. Deixa eu mostrar aqui. Vou dar a volta. Vou mostrar exatamente aqui, digitando aqui, operando estes três botõezinhos. Então, são estes botões aqui que a gente vai comandar na prática. Menu, Set e este aqui para selecionar. Então, é muito tranquilo. Vou pressionar Menu. A gente navega por este botão aqui. Cheguei em Settings aqui. Para eu selecionar, aperto Set. Aí navego até onde eu quero chegar novamente. Que seria aqui, no Network IP Address. Vamos entrar no menu e vamos alterar o endereço IP. Então, aperto o botão Menu. E já está no Settings, porque eu já tinha deixado aqui. Settings. Encontrei aqui. Settings. Vou dar Set. E vamos navegar. Uma das coisas que você eventualmente vai precisar alterar, e depois a gente vai entrar em maiores detalhes, é aqui. É o formato do vídeo. Você precisa saber, ele tem que refletir a resolução das suas câmeras. No meu caso aqui, as câmeras estão 1080i 59,94. Então, eventualmente, uma câmera de resolução diferente, você precisa entrar nesse menu e alterar. Mas eu vou navegar lá para baixo. Por enquanto, eu não preciso alterar a resolução das câmeras, porque as minhas câmeras são 1080i 59,94. Vou navegar até encontrar essa opção aqui. Network. Em Network, veja que o A tem, originalmente, ele vem com esse número aqui. 192, 168, 10, 240. Subnet Mask, 255, 255, 255, 0. Isso você preserva. E o Gateway, que é o nosso famoso roteador, vem como 192, 168, 10, 1. Então, o que a gente vai fazer? Lembra que o nosso Atem está na faixa 35? O nosso arredinho aqui está na faixa 35, o nosso roteador? Então, nós vamos colocar 35 alguma coisa. E o Gateway tem que ser 35,1, que é o número que nós demos ao nosso roteador. Então, é fácil, a gente vai escolher. Eu vou sugerir um número, tá? Esse roteador aqui, quando você instalou e disse para ele que ele é 35,1, ele já automaticamente vai gerenciar 100 números para vocês, que vão de 192, 168, 35, 100, a 192, 168, 35, 199. A gente vai escolher um número dentro desse range, entre 100 e 199 para fixar. Eu vou atribuir um, vou deixar uns 10 números livres aí desse range e vou colocar aqui, nosso Atem vai ser o 111, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou dar Enter aqui, o 7. Veja que ele muda assim. Vou agora navegar até onde eu quero alterar. Quero alterar o 10 aqui, 7. Ficou azulzinho. Agora, eu vou alterar aqui até chegar no 35. Esse botão aqui, ele é meio sensível. Então, vai devagarinho até chegar onde você quer. 35. Chegou, seleciona, dá o Enter. O 7 é como se fosse um Enter, tá? E aí, você vai para cá. Então, eu quero que seja 111. Pronto, dou um Enter. Agora, eu vou navegar até o Save e Set. Então, já está, 192, 168, 35, 111. Subnet Mask está correta, não vamos mudar. Vamos mudar o Gateway para 35.1. Dou um Set. Vou navegar até o 10 aqui, que vai virar 35. Enter, Set. Vamos transformar ele em 35. 35, Set. E Save. Prontinho. O nosso Atem está pronto para continuarmos a instalação. Muito bem. Para a próxima aula, vamos aprender como que faz a instalação lógica desse sistema. Te aguardo. Tchau.